Agora são 2 horas 6 minutos, nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira, deputado Gustavo Santana lendo a ata da reunião anterior em que foram aprovados 16 projetos na manhã de hoje a reunião, essa reunião agora foi aberta pelo deputado João Magalhães do MDB vamos acompanhar os trabalhos segundo o secretário, a DOC procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições nesse passo o presidente suspende a reunião por 10 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constante em pauta reaberto os trabalhos e nos termos do edital de convocação passa a segunda parte da reunião em sua segunda fase uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase momento em que vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado André Quintão solicitando a manutenção da pauta desta reunião na ordem que foi publicada a seguir são submetidas discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em turno único ao projeto de resolução número 126 barra 2021 e em segundo turno o projeto de lei 2522 barra 2015 na forma do vencido em primeiro turno ato contínuo a presidência suspende a reunião por 50 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta reaberto os trabalhos e anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 484 barra 2019 e tendo esta sido encerrada o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães que recebeu o número 1 e por conter nova matéria veio apoiada de acordo de líderes o qual foi acolhido pela presidência que determinou seu cumprimento e nos termos do artigo 4 do artigo 189 regimento interno será submetido a votação independentemente de parecer na sequência são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez o projeto salvo emenda e a emenda número 1 ficando portanto aprovado segundo turno projeto de lei 484 barra 2019 na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 anunciada a discussão em segundo turno projeto de lei 1040 2019 tendo sido encerrado o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentado o projeto uma emenda do deputado Busco que recebeu o número 1 nos termos do artigo 4 barágrafo 4 do 189 do regimento interno será submetido a votação independente de parecer e exposto faz a palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado cristiano de silveira após são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez o projeto salvo emenda e a emenda número 1 ficando portanto aprovada em segundo turno projeto de lei 1040 2019 com a emenda número 1 anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1155 barra 2015 fazem uso da palavra para discutir a matéria os deputados Alencarda Silveira Júnior Guilherme da Cunha Cristiano Silveira deputada Laura Serrano os deputados Busco e Bartô após que tem o projeto de discussão cerrada a seguir a presidência informa ao plenário que no decorrer da discussão foram apresentados o projeto emenda do deputado Mauro Tramonte que recebeu o número 1 uma do deputado Cleitinho Azevedo que recebeu o número 2 quatro do deputado Guilherme da Cunha que receberam o número 3 a 6 e uma do deputado Duarte Bechir que recebeu o número 7 e três do deputado Busco que receberam os números 8 a 10 no termo segundo artigo do 188 Regimento Interno e caminhas emendas ao projeto da Comissão de Transportes para aparecer anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1189 2015 e tendo esta sido encerrada faço uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Arnaldo Silva após que é o projeto submetido a votação nominal e aprovado nesse passo são submetidos a discussão e votação nominais e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno os projetos de leis números 1460 2015 na forma substitutivo número 1 3919 2016 na forma substitutivo número 1 4.335 2017 na forma de substitutivo número 1 4.479 2017 na forma do substitutivo número 2 e esta prejudicando o substitutivo número 1 4.704 2017 na forma do substitutivo número 1 4.797, 2017, na forma do substitutivo nº 1, 5.448, 2018, na forma do substitutivo nº 1, 350, 2019, na forma do substitutivo nº 1, 447, 2019, na forma do substitutivo nº 1, 827, 2019, na forma do substitutivo nº 2, está prejudicando o substitutivo nº 1, 848-2019, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1, 940-2019, com a emenda nº 1 e 1001-2019, na forma do substitutivo nº 1. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência encerra desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas. Com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e é conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem. Concedo a palavra ao deputado Duarte Becher. Ok, senhor presidente. Desde já nós parabenizamos, em nome de toda a Assembleia Legislativa, pelos seus 30 anos de civis prestados à Minas Gerais. Ok, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, é uma nota importante. Eu falava com o deputado João Leite agora há pouco. Nós que estamos juntos aqui na Assembleia já há um bom tempo, e nós lembrávamos aqui, quando discutimos a questão de pagamento de servidor, e o João vinha ao microfone e falava, mas a minha mãe precisa receber a aposentada professora. E eu queria deixar aqui, inscrito nos anais da casa, os servidores do Estado de Minas Gerais, depois de cinco anos, voltam a receber no quinto dia útil. É um mérito, sim. É de se comemorar, sim. Porque essa comemoração, ela se deve muito especial, porque nós estamos atravessando um período de pandemia, onde nós perdemos empregos, fechamento de empresas. Ou seja, as receitas diminuíram e provocaram uma série crise financeira em todo o país. Você fazer uma empresa funcionar e ela ter lucro, aumentar a sua receita, e você controlar a despesa, é uma mágica que foram poucos que conseguiram fazê-la. E, nesse momento, a Assembleia, através da nossa fala, da nossa posição, eu quero aqui que fique aí inscrito nos anais da casa, e fazer os parabéns ao governador Romeu Zema, a toda a equipe. Um governo se faz com secretários, secretárias, colaboradores, colaboradoras, e esse momento em que os servidores voltam a receber, após o quinto dia útil, conforme eu disse, atravessando um período de crise, é como um navio no mar que vem a tempestade e ele sobressai com dificuldade, e lá do outro lado, quando ele alcança a terra, que ele chegou na sua viagem, tem que se comemorar. Assim, eu quero fazer uma analogia ao momento que os estados e municípios passam, atravessaram e chegaram no dia de hoje. Então, eu quero aqui deixar consignado que nós reconhecemos, o deputado Arte Vestir reconhece, que o pagamento aos servidores públicos, no quinto dia útil de cada mês, volta a ser uma grande conquista, é obrigação, sim, mas que já não estava sendo cumprida há muito tempo. Então, é de se comemorar, é de se parabenizar, é de se agradecer e torcer para que o servidor público não continue nos mesmos moldes anteriores, tendo que esperar, parcelar até três vezes o seu vencimento. Então, quero deixar consignado os nossos parabéns ao governo pela volta do pagamento, no quinto dia útil, do servidor do Estado de Minas Gerais, presidente. Obrigado, deputado. Concedo a palavra à deputada delegada Sheila. Obrigada. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, cumprimento aí todos os colegas deputados, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Bem, nesse mês, que a Lei Maria da Penha completa 15 anos, eu não poderia deixar de subir a essa tribuna, a tribuna dessa casa tão importante, para todas nós, para todos nós mineiros, para falar um pouco sobre a trajetória da Lei Maria da Penha nesses 15 anos. Porque foram 15 anos de avanço, eu posso dizer isso como operadora do direito. Eu trabalhei durante seis anos antes, já na Polícia Civil, antes da publicação da Lei Maria da Penha, e agora já são 15 anos acompanhando a Lei Maria da Penha. E eu posso dizer que tivemos muitos avanços, principalmente na esfera legislativa. A Lei Maria da Penha é uma das três leis reconhecidas mundialmente pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para Mulheres, como uma das melhores leis, uma das três melhores leis do mundo em defesa da mulher. E, ao longo desses anos, a atuação do Parlamento foi deixando essa lei mais próxima, mais atualizada, mais eficiente e mais eficaz. foi aperfeiçoando também as ações e as redes de proteção à mulher, porque esse trabalho tem que ser feito e realizado em rede. Ele é um trabalho realizado pelo sistema de saúde, pelos governos federal, estadual, municipal, pelas instituições e pelas associações e entidades civis também. Então, ele é um trabalho em rede, também pelos órgãos independentes. Eu posso dizer que essas adequações legislativas, elas são frutos de muita atuação da própria sociedade com o Parlamento. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de atualizações muito importantes que aconteceram na Lei Maria da Penha ao longo desses 15 anos, que foi um grande avanço para toda a sociedade. A primeira dela é a questão da criação dos crimes virtuais, aqueles crimes onde a pessoa virtualmente atacam as mulheres. Um exemplo desse crime é o crime de stalking, que já foi sancionado, está em vigor, muito recente no nosso Código Penal, no artigo 147, letra A, que é aquele crime de perseguição, através das redes sociais. Um outro processo também criado através da legislação foi a questão de acelerar o processo de defesa dessas mulheres que estão em situação de violência e vulnerabilidade. Atual, recentemente, também criou-se a possibilidade do delegado de polícia estar atuando na concessão de medidas protetivas e também no afastamento do lar, em casos excepcionais, onde existe uma certa urgência, não precisando a mulher estar ali dependendo da atuação legislativa, que a gente sabe que é um pouco mais demorada. Claro que essas ações, depois, têm uma revisão pela Justiça. Então, essa atualização legislativa acelerou o processo de proteção à mulher. Outra aceleração de processo legislativo também foi a questão de punir esses agressores com uma maior eficácia, não só criminalmente. Hoje, os agressores são obrigados a estarem ressarcindo ao SUS pelas despesas que o SUS tiver, que o poder público tiver, com o tratamento de saúde dessa vítima de violência. A outra questão também é ressarcir aos gastos com o sistema de segurança. Então, isso fez com que tenha uma maior eficácia punitiva desse agressor. Uma outra questão também, outra alteração legislativa, ela serviu para estar reeducando esses agressores, principalmente os agressores com tumazes, que é a obrigatoriedade de estar frequentando centros de educação e reabilitação e passando por procedimentos de acompanhamento psicossocial. E, mais recentemente, outras inovações legislativas trouxeram a possibilidade de estar protegendo mais a saúde mental, a saúde emocional da mulher, a partir do momento que criou-se o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha já trazia, desde a sua promulgação, as modalidades de violência contra a mulher, a violência física, moral, patrimonial, sexual e a violência psicológica. Só que aquela mulher, que por muitos anos, ela era torturada psicologicamente, diminuída, ofendida, impedida, que ela reclamasse, buscasse os órgãos competentes, não acontecia nada, porque não existia uma figura típica para tipificar esse crime de violência psicológica. E hoje, recentemente, há pouco menos de um mês, já existe essa tipicação penal para o crime de violência psicológica. E também trouxe a possibilidade do afastamento do lar do agressor, que o agressor seja afastado do lar, nos casos de violência psicológica também. Então, isso tudo é fruto da construção do parlamento, junto com a sociedade, ao longo desses 15 anos, que foi aprimorando e melhorando a Lei Maria da Penha. Nós sabemos que muita coisa ainda precisa ser melhorada, aprimorada, mas eu estou aqui para defender e para trazer o trabalho do parlamento brasileiro em relação à proteção à mulher. E também, gente, dizer que essa sensação de indignação e de tolerância, ela tem que ser e ela precisa ser de todos nós, independente se as mulheres são próximas da gente ou são distantes, se elas têm ou não outro tipo de ideologia, de pensamento. Todas as mulheres precisam ser protegidas. Não podemos aceitar que um país como o Brasil ocupe o quinto lugar no ranking mundial de país que mais maltrata as suas mulheres. Apesar de toda essa inovação legislativa, ainda ocupamos esse triste e horrível quinto lugar no ranking mundial. Também gostaria de comentar aqui que eu participei essa semana da inauguração do novo prédio da Delegacia de Mulheres, do novo espaço da Delegacia de Mulheres na cidade de Juiz de Fora. Eu fiquei muito emocionada por ter podido contribuir com esse momento para trazer mais dignidade aos policiais civis que estão atuando ali naquele lugar e também para toda a população atendida. Pude contribuir, através de emendas parlamentares, com a implementação da sala de depoimento especial para evitar a revitimização de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Gostaria de agradecer de todo o coração e parabenizar como mulher ao Santa Cruz Shopping, que acolheu a Delegacia de Mulheres ali, cedendo o espaço, a Assembleia Legislativa, que atuou também com a sessão de alguns equipamentos móveis para aquela unidade policial. E agradecer a todos e a todas que estão aí trabalhando e lutando, engajados nessa causa de defesa das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Muito obrigada a todos. Concedo a palavra ao deputado Marquinho Lemos. Amém. 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 Sr. Presidente, colegas deputados, deputadas, povo que nos assiste pela TV Assembleia, e cumprimento especial aqui também ao nosso conterrâneo deputado, que também está aqui na mesa, o doutor Jean Freire. Boa tarde. Eu, há poucos dias dessa semana agora, eu assisti a um vídeo postado pelo governador Romeu Zema em suas redes sociais. Nesse vídeo, ele retira parte do seu salário numa agência bancária e depois fala que vai doar ao Vale do Jequitinhonha esse valor de R$ 3.900. Sr. governador Zema, nós do Vale do Jequitinhonha esperávamos, e ainda esperamos mais do que isso. Quase três anos de seu governo, e o que foi feito para o Vale do Jequitinhonha? Onde estão as empresas que iriam trazer para o Vale, mesmo com salário de R$ 300,00, R$ 500,00, como o senhor falou, que o povo do Vale ficaria satisfeito? Onde estão os investimentos? Cadê a infraestrutura básica que tanto precisamos, como as antenas de celulares para os distritos? Na segurança pública e as estradas? Olha a BR-367, seu governador, há dois anos abandonada e causando tanto prejuízo. Foram três anos sempre repetindo a mesma justificativa. O governo não tem dinheiro. Governador Zema, a sua preocupação com o Vale do Jequitinhonha ficou demonstrada agora na aplicação do dinheiro do Acordo da Vale. O senhor lembrou de várias regiões, mas não lembrou do Vale do Jequitinhonha. Vai construir pontes, vai pavimentar estradas, teremos obras em várias regiões, mas para o Vale, nada. Quando aparece o dinheiro, que poderia ajudar essas regiões, como o Vale, que sempre foram deixadas de lado, infelizmente, mais uma vez, não são lembradas. Falar que vai recapiar a 367 com o dinheiro do Acordo da Vale não nos convence, pois a manutenção dessa estrada é obrigação do governo do Estado. Tenho certeza que, mesmo sem o dinheiro deste acordo, a BR-367 teria que ser recuperada de alguma forma. O que o povo do Vale esperava do senhor era investimento, era pavimentação de novas estradas, como a MG-214, na instalação da tão anunciada antenas de celulares nos distritos e investimento nos hospitais da região. Agora, não vai poder falar que não tem dinheiro. O que falta, na verdade, é vontade política e compromisso com o nosso Vale. Pelo jeito, o maior investimento para o Vale do Jequitonha por parte deste governo serão, sim, R$ 3.900,00 que V. Exª irá doar. Como é triste ver um governador se fazer de bondoso, caridoso em redes sociais, mas não apresentar um projeto sequer para mudar a realidade do nosso povo, o que estamos vendo é a volta das distribuições de cestas básicas, o abandono de nossas estradas e o sucateamento das empresas do governo na nossa região, como Copasa, Copanó, DR e tantos outros. Por isso, quero aqui falar, amigo, colega, deputado Jean, o governador foi até a cidade de Paropeba para sacar o dinheiro, porque não foi a uma cidade do Vale e, se possível, tivesse ido de carro para o senhor ver que precisamos muito mais do que esmolas. Eu, como filho e morador do Vale do Jequitonha e, em nome de muitos filhos do Vale, quero dizer ao governador Romeu Zema, o Vale não quer mais esmola, o Vale do Jequitonha não quer mais as migalhas que caem dos banquetes. Em 2022, governador Zema, o Vale do Jequitonha irá te agradecer. Concedo a palavra ao deputado Betão. Obrigado, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra. Obrigado. Uma boa tarde a todos e todas, aos trabalhadores da TV Assembleia, aos telespectadores e aos ouvintes da Rádio Assembleia. Uma muito boa tarde. Sr. Presidente, é uma rápida palavra. Eu sei que nós estamos com muita votação ainda aí na Assembleia, mas eu não poderia deixar de repercutir uma importante notícia para os pacientes com doenças raras na Zona da Mata na Zona da Mata e em toda Minas Gerais. Após três anos de luta, o Ministério da Saúde publicou finalmente no Diário Oficial da União a autorização que permite o funcionamento do serviço de atenção ao paciente com doenças raras de juiz de fora. Uma luta abraçada pelos companheiros do movimento em defesa dos direitos dos pacientes com esplerose lateral amiotrófica, Movela, a quem eu cumprimento a presidenta Marília e aos demais companheiros dessa luta, também abraçada pelo nosso mandato desde quando éramos vereador aqui em juiz de fora. Por diversas vezes nos reunimos com os representantes do Movela e com o Hospital Universitário de Juiz de Fora no intuito de formalizar um centro de referência em doenças raras que atendesse a toda a região. É importante falar, seu presidente, que esse centro vai reunir diversos profissionais da saúde, da pesquisa e de outras áreas multidisciplinar com o objetivo de realizar o atendimento especializado das pessoas como o próprio nome diz que tem doenças raras e precisam de tratamento especializado. O credenciamento foi anunciado em dezembro do ano passado e com a publicação agora o local passa a estar habilitado para receber esse atendimento direcionado aos pacientes com doenças raras e o mais importante seu presidente poderá inclusive receber recursos como emendas para o desenvolvimento de pesquisas. Esse serviço ele é essencial para esses pacientes. É curioso que o juiz de fora tem 42% a mais de casos de esclerose lateral biotrófica uma das doenças listadas como raras em comparação com a média nacional. Então mensalmente poderão ainda ser atendidos cerca de 126 pacientes com ela e quase 2.600 pessoas com outras doenças raras todos com a devida estrutura. Então sem sombra de dúvida essa é uma vitória mas é importante falar que o nosso mandato continua na luta em defesa do reconhecimento e da adaptação de vários locais para o recebimento das pessoas com doenças raras. Muito obrigado presidente gostaria de repercutir essa notícia que realmente é muito importante Muito obrigado Obrigado deputado Concedo a palavra ao deputado Bosco Deputado Bosco Deputado Bosco Senhor presidente Tem vossa excelência a palavra Boa tarde eu estou com um problema aqui na transmissão estou tentando aqui Até que restabeleça a conexão concedo a palavra ao deputado doutor Jean Freire Senhor presidente boa tarde boa tarde ao colega conterrâneo aqui deputado Marquinhos Lemos prazer imenso ter aqui a vossa companhia nessa casa que faz um trabalho belíssimo aqui Boa tarde aos servidores dessa casa ao público do TV Assembleia que nos assiste Senhor presidente eu venho aqui ontem tratei aqui também das estradas das questões das estradas da região do Vale do Mucuri do Jequitonha hoje eu venho tratar de uma outra questão também tocante a nossa região a questão do lítio nós hoje senhor presidente no Vale do Jequitonha somos detentores da maior reserva de lítio deste país da maior reserva de lítio desse país localizada ali na região de Tinga e de Araçai se não me engano aqui sobre os números por volta de 80 85% da reserva de lítio deste país estão ali bem muito se fala e é verdade que quando se trata do petróleo é uma questão de soberania nacional ao se falar do petróleo o lítio que é conhecido como petróleo branco também deve ser uma questão de soberania nacional em se tratando que o Vale do Jequitonha tem 80 85% da reserva Minas Gerais tem outros locais de reserva de lítio também é uma soberania também estadual e por que não dizer uma soberania regional empoderaram a região que ao longo da história conhecida como o Vale da Miséria como pode ser um Vale da Miséria uma região que produz e que tem a maior reserva de lítio deste país como pode ser chamado de Vale da Miséria ou seja não somos não somos Vale da Miséria é o Vale da Riqueza é o Vale da Riqueza é o Vale das faltas de oportunidades e isso é verdade é o Vale não esquecido por Deus mas esquecido pelos homens passa governo entra governo e há muitas muitos anos o Brasil criou a política estadual a política de Estado em defesa do lítio e é correto se faz correto não é uma política de governo em defesa do lítio é política de Estado em defesa do lítio independente de ideologias partidárias essa política sempre existiu para pudesse proteger o lítio brasileiro proteger esse petróleo branco nós sabemos que a extração de lítio vindo de reservas salares é muito mais fácil e mais barata do que o lítio das rochas que é o caso das nossas reservas então se faz necessário proteger empoderar e verticalizar cada vez mais a cadeia do lítio como outros minerais também por que só tirar o produto bruto e exportar o produto bruto apesar que nós estamos numa economia livre mesmo que estando na economia livre a gente tem e eu reconheço que temos que dar a liberdade de quem quiser exportar mas temos que sobretudo valorizar aquilo que é nosso negócio e nós vimos o ano passado uma matéria falando sobre a criação de uma fábrica de baterias estimulada também pelo governo do estado e de empresas também vínculos internacionais queria ser construída em Juiz de Fora no mesmo momento nós fomos até o local que produz lítio e tinga e araçuaí fizemos a denúncia disso porque entendemos que a cadeia verticalizada tem que ser na região onde produz temos que empoderar aquele povo não tirar a rocha dali e mandar para fora depois de várias conversas visitas e eu procuro muito quando busco uma causa uma luta conhecer mais eu adentrei por mais de uma vez a mina onde retiro o lítio fui conhecer o produto o subproduto fui conhecer a cadeia verticalizada do lítio fui conhecer o rejeito do lítio para entender como essa grande riqueza poderia como ela pode empoderar aquela região para que nós não possamos ficar só com rejeito então hoje eu venho aqui defender a política de estado em defesa do lítio compreendendo que se faz necessário defender esse produto nosso do vale do jequichonha do estado de minas gerais e por que estou pautando isso porque muitas empresas multinacionais elas estão com interesse de quebrar de acabar com a política de estado em defesa do lítio já entregaram o pré-sal já não tratam o petróleo como soberania nacional e agora ameaçam não tratar o lítio como soberania nacional e eu quero pautar isso aqui nessa casa eu quero manifestar o meu apoio e pedir aos colegas deputados e deputadas que nós possamos fazer o nosso manifesto dessa casa quero colher assinaturas fazendo o manifesto no caminho desta defesa não podemos quebrar e acabar com esse decreto não podemos fazer isso independente do governo que lá esteja passaram-se vários governos e a política de estado em defesa sempre existiu sempre renovaram e agora parece que estão está sobre ameaça essa política até o momento pelo que tudo indica para favorecer grandes empresas internacionais então eu quero aqui subir nessa tribuna hoje senhor presidente caros colegas deputado Marquinhos para que nós possamos defender vender esse produto que é do vale do jequitinhonha que tem que gerar sua riqueza lá que nós possamos junto com os institutos federais com a universidade federal hoje no instituto federal de Araçuaí tem um laboratório de mineralogia que nós possamos qualificar os nossos jovens a trabalhar o instituto de mineralogia fica basicamente ao lado da mina da CBL nós temos a Sigma que está investindo na região também que nós possamos cada vez mais verticalizar a cadeia nós não queremos ver sair de lá a brota a rocha bruta nós não queremos ver isso nós queremos criar emprego e renda o gasoduto dista daquela região por volta de 300 quilômetros nós temos que tentar lutar era isso esse o nosso sonho há poucos dias atrás eu participei de uma audiência pública que estava debatendo esse tema a audiência ocorreu em Brasília e eu fiz uma fala nessa linha de defesa e eu disse eu quero ver chegar o dia que nós vamos estar aqui discutindo em audiência pública é meios de usar inclusive o rejeito que lá está porque nós não queremos ficar com o rejeito nós queremos dividir renda nós queremos que o lítio crie efetivamente emprego e renda nós queremos ver ações sociais fruto dessa produção então eu quero aqui deixar o meu apoio a essa verticalização da cadeia do lítio para que nós possamos ver nossas cidades cada vez mais produzir e produzir mais eu na posição de médico ser a importância do lítio eu poderia dizer e falo com muita tranquilidade que eu não sou daqueles que falam assim não eu sou contra a produção do lítio senão eu não tinha que estar usando celular senão eu não tinha que prescrever medicações que tem na sua base o lítio para pacientes então o lítio vai desde medicações fabricação de sabonetes graxas lubrificantes baterias e que isso pode efetivamente ajudar a desenvolver com envolvimento a região onde tem a maior reserva de lítio desse país então eu quero pedir o apoio dos colegas deputados deputado Marquinhos e todos os outros colegas que me assistem agora que nós possamos pautar isso fazer um manifesto encaminhar esse manifesto para que nós não deixamos empresas internacionais apitar aqui o que devemos fazer com as nossas riquezas era essa a minha fala hoje espero contar com o apoio dos deputados e das deputadas dessa casa muito obrigado senhor presidente obrigado deputado conselho a palavra deputado Bosco senhor deputado João Magalhães que preside esta sessão ordinária através do qual cumprimento todos os deputados presentes aqui deputado Jean Freire Marquinhos e cumprimento também a todos os deputados que nos acompanham de forma remota faço aqui uma saudação também a todos os assessores e consultores da nossa assembleia legislativa e de forma especial também uma saudação a todos os telespectadores que nos acompanham através das transmissões da TV assembleia seu presidente caros colegas deputados e deputadas eu quero nesta oportunidade relatar aqui um pouco da visita que fizemos conjuntamente com o nosso governador Romeu Zema no Noroeste Mineiro antes porém eu quero aqui fazer uma menção uma saudação especial a todos os servidores públicos do nosso estado de Minas Gerais de todos os setores de todos os segmentos do governo do estado de Minas Gerais servidores estes que aqui na capital na região metropolitana mas lá nos municípios mais distantes estão ali desenvolvendo desempenhando um papel extremamente importante através do governo do estado que seja na educação na saúde no social na cultura enfim servidores de todo o segmento do nosso estado de Minas Gerais e o faço porque realmente esses servidores além de serem laborosos dedicados tiveram uma paciência muito grande para com o nosso estado sobretudo nos últimos cinco anos quando esses servidores não recebiam seus salários em dia e ainda de forma parcelada e aqui neste momento o nosso governador Romeu Zema juntamente com toda a sua equipe buscando o equilíbrio econômico do nosso estado e que está conseguindo a duras penas com corte de orçamento das secretarias no primeiro momento com a reforma da estrutura da máquina reduzindo as secretarias que eram mais de 20 para 12 secretarias enfim fazendo uma gestão eficiente e sobretudo contando com a Assembleia Legislativa o governo do estado agora sim conseguiu colocar em dia o pagamento dos nossos servidores do estado ou seja todos os servidores receberam no último dia no último quinto dia útil do mês ou seja na última sexta-feira depois de cinco anos então este é sim um motivo para referenciar primeiro pela valorosa ação e trabalho dos nossos servidores e em segundo momento uma ação do nosso governo Romeu Zema com certeza foi feito todo um planejamento senhor presidente colegas deputados para que realmente este pagamento continue sendo em dia durante todos os meses dessa gestão não foi um planejamento para colocar em dia tão somente um mês mas ouvimos do próprio governador e de sua equipe que o planejamento foi elaborado para que todos os servidores continuem recebendo os seus salários em dia até o último dia deste governo quero também senhor presidente dizer de que estivemos com o governador na última sexta-feira dia 6 na cidade de Paracatu lá no noroeste mineiro onde ali fomos recebidos pelo prefeito Ivo pelo prefeito presidente da Aminor Geraldo G e por vários outros prefeitos da região lideranças e ali tivemos ali um dia todo de agendas propositivas tivemos lá o lançamento de uma ação inédita em parceria com a secretaria de agricultura e o corpo de bombeiros de Minas Gerais com a presença da secretária Ana Valentini e também do coronel Estevam lançando ali o plano integrado de preparação e resposta aos incêndios em áreas rurais nós sabemos que esta situação tem sido um fato recorrente que tem ocorrido em todas as regiões a questão dos incêndios às margens da rodovia e atingindo as propriedades rurais e isto tem causado um prejuízo enorme aos nossos produtores rurais de todas as regiões do estado principalmente nesse período de seca onde a chuva realmente veio de menos e a seca de mais então portanto fica aí os meus cumprimentos ao nosso coronel Estevam com toda a corporação do Copombeira de Minas Gerais pelo lançamento desse projeto inédito que está funcionando já já está funcionando como um plano piloto no Noroeste Minas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no sentido deste combate aos incêndios nas áreas rurais nessa mesma ocasião nesse mesmo dia tivemos também a assinatura do decreto liberdade econômica Minas Livre para crescer através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico a presença do secretário Fernando Passalho também na cidade Paracatu um decreto assinado com o prefeito Igor de Paracatu e que sem dúvida alguma irá oferecer oportunidades e sobretudo irá desburocratizar e muito tanto a máquina estadual municipal para que a economia tanto de Paracatu como da região possa continuar crescendo e crescendo com a geração de oportunidades sobretudo de empregos e lá mesmo também na cidade de Paracatu nós tivemos juntamente com o nosso secretário da Secult secretário de Cultura e Turismo secretário Leônidas que também firmou ali uma parceria com aquele município inédita entre a secretaria FAOP e o município pela primeira vez da história da FAOP depois de 50 anos nós vamos ter agora a descentralização de cursos de tecnólogo acontecendo também fora de Ouro Preto a exemplo de Paracatu e também tivemos nessa ocasião a assinatura de um termo de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo com a Prefeitura de Paracatu com a criação do Centro Histórico Polo de Gastronomia Polo Gastronômico da Cozinha Mineira e tivemos lá também presidente caro colegas deputados e deputadas o lançamento oficial de uma parceria que já era esperada há muito e muitos anos pela região do Noroeste Minas inclusive por esse parlamentar que é a retomada das obras da LMG 680 uma rodovia extremamente importante do Noroeste Mineiro que liga Brasilândia passa por João Pinheiro e vai até Paracatu são praticamente 90 quilômetros essa obra foi iniciada no governo do governador Anastasia foi paralisado em 2014 e com apenas 20 quilômetros de execução e agora numa ação conjunta e faço aqui menção importante dos produtores rurais do Entre Ribeiros que se uniram criaram uma associação fizeram uma caixinha levantaram um recurso entre eles que a princípio era de 6 milhões e que vai chegar a 10 milhões e nos procuraram para que nós pudéssemos não só cobrar do governo do estado a retomada da obra mas que essa associação pudesse ser parceira do governo do estado na retomada dessa obra e com esse feito com essa iniciativa dessa associação dos produtores rurais do Entre Ribeiros do Noroeste que é um exemplo em Minas Gerais nós conseguimos também buscar um recurso através do senado através do nosso presidente do senado senador Rodrigo Pacheco que disponibilizou para esta obra através do governo federal 20 milhões e desta feita Paracatu também se fez presença colocando também recursos próprios do município nesta parceria e por sua vez o nosso governo do estado através da Secretaria de Infraestrutura do nosso secretário Fernando Marcato da Carol que sempre tratou essa questão com muito carinho com muito zelo e por uma determinação do governador de Minas Gerais por um projeto aprovado por essa casa que foi o acordo com a Vale nós teremos também uma participação importante do governo nesta obra então isso é uma grande demonstração de uma parceria pública-privada que vai possibilitarmos a retomada da LMG 680 então eu não poderia deixar de fazer esse registro e de dizer que realmente é uma obra extremamente importante e necessária sobretudo para o escoamento da produção do agronegócio do Noroeste Mineiro que tem realmente contribuído sobremaneira para o desenvolvimento de Minas Gerais por fim caro presidente nós tivemos também nesta oportunidade da visita do governador oportunidade de apresentarmos junto com os prefeitos da Minó junto com o prefeito Branquinho junto com o prefeito também de Paracatu a grande demanda o grande sonho da região do Noroeste Mineiro que é de poder ter o seu hospital regional Noroeste e Minas Gerais em que pese a sua dimensão territorial a quantidade de municípios ainda não possui o seu hospital regional impacientes presidente caro caro deputado Jean Freire sou que é da área da saúde tem pacientes que saem do Noroeste Mineiro para buscar tratamento cardiológico lá em São Sebastião do Paraíso no sul de Minas ou seja tem pacientes que tem que percorrer através de ambulância mil quilômetros oitocentos setecentos quilômetros porque no Noroeste nós não temos um hospital regional não temos ali tratamento de alta complexidade e o governador de pronto já assumiu o compromisso conosco já assumiu o compromisso com os prefeitos do Noroeste de Minas que a secretaria já irá iniciar de pronto os estudos para a viabilização da implantação do hospital regional de Paracatu por fim o nosso abraço afetuoso também ao nosso prefeito João Pinheiro Edinho que nos recebeu lá no sábado ainda à noite num jantar com os empresários e também tivemos a oportunidade de ali inaugurar a nova sede da Polícia Civil de João Pinheiro então foi sem dúvida alguma uma visita propositiva importante para o Noroeste Mineiro que nós não poderíamos deixar de ficar aqui e fazer um agradecimento muito especial ao Governador do Estado por essa atenção dada ao Noroeste Mineiro muito obrigado senhor presidente obrigado deputado com aceita a palavra deputado Celinho Sintro tem vossa excelência a palavra deputado deputado João Magalhães deputados e deputadas presentes todos que nos acompanham de forma remota eu quero aqui presidente nesse momento dessa minha fala registrar com profundo pesar a morte a morte repentina de Wagner Gomes membro do comitê central do PCdoB e também secretário-geral da central dos trabalhadores do Brasil a CTB vítima de um infarto na tarde de ontem dia 10 foi primeiro presidente da CTB eleito do congresso de fundação no ano de 2007 e reeleito no segundo congresso em 2009 Wagner Gomes destacou também na política como membro da direção nacional do PCdoB a notícia presidente da morte súbita de Wagner Gomes provocou uma intensa comoção e tristeza em todo o meio sindical no Brasil inteiro Wagner teve uma rica trajetória sindical em todo o Brasil foi um exemplo de luta em favor dos trabalhadores e de todas as trabalhadoras eu gostaria aqui presidente de pedir para fazermos um minuto de silêncio em homenagem a este grande líder que perdemos na data de ontem gostaria muito que vossa excelência fizesse esse registro por solicitação deputado selinho citrocel vamos fazer um minuto de silêncio um minuto um minuto de silêncio E aí Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscritões para o grande expediente da próxima reunião. Concedo a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, eu queria usar a fala aqui hoje, eu não vi o governo se manifestar sobre a situação que a Arçai fez essa regulamentação na tarifa de água e esgoto, juntamente com a questão da coleta de lixo e o tratamento. E o que acontece dentro do estado de Minas Gerais é que algumas cidades estão sendo extremamente prejudicadas. Já recebi vários vereadores da região aqui, de municípios, prefeitos. Até o próprio Marquinhos, lembro que é deputado estadual, tocou nesse assunto aqui comigo. Então a gente precisa, a nossa casa aqui precisa movimentar, sabe? A gente precisa pedir ao Ministério Público, aos promotores, que eu tenho o maior respeito dentro do estado de Minas Gerais aqui, junto com o Diciário, para que possa analisar essa situação. Porque a Copaz está fazendo aqui em Minas Gerais aqui, ela está roubando. Literalmente roubando. Tem cidades aí, como ontem, que eu estava conversando com o vereador, que de 24%, que era coleta de lixo, que não tinha tratamento, agora pegou com essa tarifa nova que a Arçai está fazendo, foi para 75%. Aumentou 51%. E lá não tem tratamento de esgoto. Aí eu faço uma pergunta aqui para a população mineira, para o Judiciário também, para o Ministério Público, para os deputados, para o governador. E agora a Copaz vai fazer o tratamento de esgoto? Se ela não fez o tratamento, com 24% de coleta de lixo. Agora, que aumentou para 75%. Você acha que ela vai fazer algum tratamento de esgoto? Lá nem Ete, na cidade, tem. Vou dar um exemplo da minha cidade de Vinópolis. Lá cobrava 50% de coleta de lixo. Não tem tratamento de esgoto ainda. Agora foi para 75%. Subiu 25%. Já tem mais de cinco anos que ela está prometendo fazer esse tratamento de esgoto. Agora, aumentando, dando mais dinheiro para ela. Vocês acham que ela vai terminar o tratamento de esgoto? Que tarifa é essa? Que loucura é essa que a Arçai fez aqui em Minas Gerais? Várias cidades aí tendo aumento. E sem tratamento de esgoto, gente. A Copaz já não faz tratamento com essa situação. Agora, dando mais dinheiro para ela, vocês acham que ela vai fazer isso? Está tudo errado. Essa casa não pode ficar calada. A Copaz já está roubando dinheiro da população mineira. Os municípios estão todos aí, sabe? Todos os prefeitos me chamando, que vereadores me chamando, porque a partir de agosto agora aumentou. Igual estou explicando, cidade com 24% sem tratamento, só coleta. Foi para 75%. Aonde que a gente vai parar com a situação da Copaz? Então, a gente pede aqui, humildemente, que é uma audiência pública para tratar sobre isso. Que a gente possa, todos os deputados aqui... Porque aqui, gente, tem várias cidades aqui de vários deputados. Não é só a minha cidade, não. É Minas Gerais inteira. A Copaz atua em 653 municípios aqui em Minas Gerais. E vem a Arçai agora, regulamenta essa tarifa, regulamenta para subir. E cidades que estavam com 25%, 50% de coleta, agora estão pagando 75%. Aonde que a gente vai parar com isso? Até quando a população mineira tem que aguentar a Copaz aqui em Minas Gerais? E o que me chama a atenção, com todo respeito ao governador Romeu Zema, que vem fazendo um excelente trabalho aqui em Minas Gerais. Mas nessa situação da Copaz, eu nunca vi o governador se pronunciando e falando alguma coisa sobre isso. Governador, se você não sabe, eu estou aqui te provocando, sabe, te dizendo que a Copaz, em vários municípios, aumentaram a tarifa, aumentaram a conta de água da população, que não tem tratamento de esgoto. Se pelo menos já tivesse efetivo tratamento de esgoto, tudo bem, mas não tem. Eu estou conversando com várias vereadoras aqui, Cleitinha, que não tem tratamento de esgoto. Agora foi para 75%. E sem tratamento. Agora eu vou repetir a terceira vez. Se ela não fazia isso, do jeito que está, aumentando, dando mais dinheiro para ela, aumentando mais 50%, quase 50%. Vocês acham que a Copaz vai fazer tratamento de esgoto agora nesses municípios? E a população tem que pagar mais? Então isso se chama roubo. Roubo na cara dura, para todo mundo ver. E eu vou ver uma situação dessa que fica calada. Então eu espero que todos os deputados aqui, os 76 deputados aqui, possa unir juntamente comigo aqui, e a gente olhar essa situação. Ministério Público, Judiciário, o que for preciso. É o governador Romeu Zema. Durante a pandemia aí, governador, você barrou tanta coisa. Por que você não entra nessa briga aí e barra esse aumento aí da Copaz? A gente está em pandemia ainda, não acabou a pandemia não. E vem uma covardia dessa para a população mineira. Então eu peço humildemente que a todos os deputados, presidente, que possam se unir a essa reivindicação que eu estou fazendo aqui, que a Copaz, eu vou repetir aqui novamente, está roubando dinheiro da população mineira. Está roubando. Ela já roubava e ela conseguiu ainda roubar mais. Além de roubar o que ela já roubava, ela está roubando mais. E vamos ficar calados, Vinícius? Eu não vou ficar calado, não. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 8.925 de 2021, da Comissão de Fiscalização Financeira. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, informando o recebimento na reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 11 de 8 de 2021, da representação número 6 de 2021. Ciente. Publique-se. Comunicação. A Comissão de Agropecuária comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 10 de 8 de 2021. Ciente. Publique-se. Discussão e votação de parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de resolução número 126 de 2021, da mesa da Assembleia. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal pelo meio da plataforma Cileves. Em votação, o parecer. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário do Estado a Wagner Carvalho Rocha. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 12 senhoras e senhores deputados. Com voto, deputado Gustavo Santana, deputado doutor Jean Freire, 14 votos, 1 em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 2522-2015, do deputado Graicon Franco. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileves. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final de um projeto do deputado Graicon Franco que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio da rede estadual de ensino. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 25 senhoras e senhores deputados. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 1040-2019, da deputada Celise Laviola. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Retificando. Parecer de redação final do projeto de lei 484-2019, do deputado Ismar Prado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o parecer. Você acompanha agora a votação de um projeto de lei do deputado Elismar Prado, que dispõe sobre o marketing direto ativo. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. 21 senhoras e senhores deputados. O parecer está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1040-2019, da deputada Celise Laviola. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o parecer. Em votação agora, um projeto de lei da deputada Celise Laviola, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai submeter a matéria à mulher vítima de violência no Estado. Votaram sim. 23 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Não houve voto branco. O parecer foi aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária, prevista para hoje, às 16 horas. Levanta-se a reunião. Acompanhou a reunião. Acompanhou a reunião.